Música Ampliar a visão de canais e ferramentas digitais que podem ser utilizados no âmbito político, muito além do uso das redes sociais. Já pensou nisso? A Escola do Legislativo abre inscrições para o curso de Extensão de Marketing Digital e Política. E um dos instrutores desse curso, Inácio Franganilho, é quem esclarece mais detalhes aqui no Alep TV Primeira Edição. Bem-vindo. Primeiro, pronunciei correto, né? Está correto. Mais ou menos. Boa tarde, Alessandra. A pronuncia está ok. Bom, esse curso de Marketing Digital e Político veio bem a calhar, principalmente no momento em que estamos vivendo. Sim, efetivamente. Atualmente, o pessoal no Brasil utiliza muito mais a internet que qualquer outro meio de comunicação. O internauta brasileiro costuma ficar umas 9 horas por dia na internet. Sério? Sim. E o brasileiro só fica umas 2 horas e 30 por dia na TV. Então, imagina, se você quer conversar com as pessoas, você tem que utilizar a internet. Ou seja, o perfil de utilização mudou consideravelmente. Agora, assim, a pessoa que vai fazer o seu curso, né? Você não está administrando o curso sozinho, aliás, né? A pessoa que está fazendo o seu curso, que vai fazer o seu curso, obviamente que ela vai trabalhar para alguém na área empresarial ou na área política, né? Como convencer o cliente da importância de se utilizar essa ferramenta digital com muito mais veemência, né? Com muito mais naturalidade, inclusive. Eu acho que não temos que convencer ninguém. Realmente, as próprias empresas, ou, neste caso, os políticos, asesores políticos, eles já têm que perceber que o cliente mudou, que o mundo mudou. E se eles querem continuar no negócio, eles querem continuar sendo eleitos, eles têm que mudar. Não podem continuar fazendo as coisas da mesma forma que eram feitas 15, 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que eles mesmos têm que se convencer, ver o que está acontecendo. E a importância de ter o conhecimento, ser treinado nestes novos canais, através de cursos, como o curso que está sendo oferecido na Escola Legislativa. E que eu vou ministrar junto com Leandro Hipólito, que ele também é um grande experto na área de mídias sociais, de monitoramento. Ele já tem várias experiências no âmbito de campanhas políticas. Então, mesmo que não seja um assessor de imprensa que trabalhe com política, uma pessoa que trabalhe com a empresa também pode participar, porque vamos mostrar várias ferramentas, várias estratégias de como funcionar nas mídias digitais. E o cliente acaba, de certa maneira, entre aspas, sendo um produto que o assessor precisa, de certa maneira, vender muito bem para a população. Agora, assim, como deve-se colocar o cliente hoje dentro desse universo das redes sociais? Porque, normalmente, pensa-se que rede social, mídia social... Já se confunde muito rede social com mídia social, né? E a pessoa pensa que é mais para bater papo, para fazer pesquisa, para, enfim, ser uma distração. E hoje em dia, como na própria apresentação que a gente fez sobre a nossa entrevista, isso vai muito mais além do que simplesmente estar na rede social. Tem pessoas que abrem seus perfis de empresas e pessoais em redes sociais e acham que abriu e pronto. Exato. Tem manutenção, tem essas coisas. Tem, tem todo um planejamento que tem que ser feito. Baseado no planejamento, tem que ter uma manutenção, você tem, no final, tem que ficar monitorando o que está acontecendo, analisar as métricas e começar de novo todo o ciclo, tá? É um trabalho contínuo, não é abrir o perfil e acabou. Você falou uma coisa interessante, a diferença entre mídias sociais, redes sociais. Eu gosto de falar de canais digitais, tá? Porque não é mesmo ter um site que ter um perfil no Facebook, que utilizar e-mail marketing, são diferentes canais, cada um deles tem que ser utilizado de uma forma diferente porque você vai atingir o público de diferentes formas, utilizando cada um desses canais. Então, por exemplo, não vale muito essa questão de dizer, olha, o perfil no Facebook tem menos seguidores, o Instagram tem mais. Então o Instagram é melhor por causa disso? Não, não porque cada um tem um alcance diferente e é um público que muitas vezes pode se confundir sim, mas muitas vezes pode ser totalmente diferente um do outro mesmo. Exato, se você olhar o perfil dos usuários no Facebook, a média de idade é maior que, por exemplo, no Instagram ou Snapchat. Então depende do perfil do público que você quer atingir, tem que utilizar uma rede social ou outra. Mas você tem que saber, porque a mensagem também tem que ser diferenciada. Não é a mesma forma que você fala com uma pessoa de 40, 50 anos? Então eu posso, por exemplo, ter dois tipos de canais, né? Tipo a minha empresa ou o político a quem estou assessorando, eu posso ter o Instagram dele, posso ter o Facebook dele, o site dele, tem os três canais, por exemplo, mas cada um tem que ser trabalhado com uma linguagem diferenciada do outro. Mas é, tem que ser, cada público objetivo tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Olha, eu já estou querendo consultoria aqui, você está vendo. Mas tem problema não, estamos aqui para isso. Cada público tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Se você quer conversar com um jovem de 18 anos, tem que utilizar uns canais e uma linguagem diferente que se você quer conversar com um empresário de 50 anos. Então o curso já começa dia 19, então tem que correr, né? Sim, nesta segunda, dia 19, às duas da tarde. São 30 horas o curso, dura 10 dias. E eu convido todas as pessoas que têm interesse no marketing digital a participar. E quem aproveitou o feriadão, né? De repente emendou sexta-feira, vai emendar sexta, sábado e domingo, pode ainda segunda-feira pela manhã procurar a escola do legislativo fazer inscrição ou se houver vaga, chegar em cima da hora e tentar garantir espaço a esse curso. Bom, as vagas são limitadas, tá? Eu sei disso. Porque vai ter uma parte muito prática, então o acompanhamento vai ser quase individualizado com cada um dos participantes. Não tem menos vagas que para outros cursos. Se alguém está pensando, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Agora me tira uma dúvida. Qual o requisito mínimo para a pessoa que quer participar desse curso? Ela tem que ter o mínimo de conhecimento relacionado a que situação. Não, ter conhecimentos básicos de informática, trabalhar com computador, ter algumas experiências nas redes sociais. E está focado principalmente para aquelas pessoas que trabalham na área de comunicação, de marketing. Pode ser na área, no âmbito político ou no âmbito empresarial. Mas tem que, no mínimo, ter um pouco de conhecimento ou bastante até relacionado a essa questão de manusear o computador, manusear o celular, enfim, né? Sim, o mínimo experiência deve ter. Pronto. Você me falava das startups. Eu queria aproveitar o gancho para a gente falar um pouquinho disso. As pessoas, ah, gente, quem é Inácio e quem é também o Hipólito que vai estar com você nesse curso? Vocês atuam diretamente, atendendo algumas empresas aqui em Teresina ou em outros locais, porque não tem barreiras, né? É, voltado para esse segmento do digital mesmo. Efectivamente. Leandro Hipólito, outra pessoa que vai ministrar o curso junto comigo, ele tem uma agência de marketing digital, a Hip Digital, e eu trabalho como consultor de marketing para alguns grupos empresariais daqui de Teresina. E esse mercado cada vez mais crescente. Sim, sim, porque é um mercado novo, relativamente novo, pelo menos aqui no Piauí, e as empresas ainda estão se acostumando a trabalhar na área digital. Então, as pessoas que trabalhavam no marketing offline, no marketing tradicional, estão agora migrando e muitas vezes desconhecem que o mundo digital é diferente ao mundo offline. Como você definiria para a gente uma empresa ou um político ou um perfil público que não está conectado com as redes sociais? Que o período de vida profissional dessa pessoa tem uma data de validade. E daqui a poucos anos, essa pessoa vai ficar fora do mercado. Porque eu falei antes que o brasileiro fica muitas mais horas na internet que na TV. Isso de forma geral, mas se você vê as pessoas de menos de 25 anos, esse público não assiste mais a TV, não pega mais um jornal cada dia. Ele só está na internet. E quando ele assiste TV, tem que ter TV na internet. Exato, ele assiste a TV através da internet. Na hora que ele quiser, quando ele quiser, desde onde ele quiser. Então, por exemplo, essa propaganda que passa na TV de forma gratuita, daqui a alguns anos não vai servir para muito, porque não vai atingir o público. Então, tem que começar a migrar já. Olha, a TV Assembleia, por exemplo, está extremamente antenada com isso, porque nós estamos no ar há 10 anos, inclusive esse mês é o mês de aniversário da TV Assembleia. E todo o nosso conteúdo ou está sendo exibido ao vivo ou... Ou e, né? Você pode acompanhar depois, assistir a hora que você bem entender, buscar as matérias, os programas, enfim. É necessário que a comunicação também atende para esse perfil. Exato. As TVs têm que também migrar para o mundo digital. Você está criando conteúdo e tem que colocar esse conteúdo na internet. Porque, como eu falava antes, muitas pessoas, talvez, eles não conseguem assistir ao programa ao vivo, mas eles querem assistir ao programa em outro momento do dia, ou talvez uma semana, um mês depois do programa acontecer. Ou seja, não é desinteresse, como muito se fala em relação ao perfil de quem busca informação em redes sociais, ou nas mídias, ou enfim, pela internet. Não é desinteresse. É simplesmente o fato de adequar a uma nova rotina de cidadão. Exato. A forma de vida mudou completamente. Agora as pessoas não querem ficar mais presas de horário, são mais livres. Então, eles querem consumir as coisas no momento que eles decidirem. O público tem o poder. O público tem o poder. Adorei essa frase. Então, vamos reforçar o convite. Então, olha, gente. Curso de Marketing Digital e Política, lá na Escola do Legislativo, a partir de segunda-feira, serão... Quantas horas aulas? Trinta. Trinta horas aulas. Dá para aprender bastante coisa. Pelo menos dá para encaminhar. Dá. Né? Você e o Leandro Hipólito. Sim. Os dois vão atuar juntos? Vocês trabalham com disciplinas divididas? Vamos dividir entre os dois, mas os dois vão estar todos os dias. Ele trabalha mais com a parte de análise de métricas, monitoramento. Vou falar um pouco mais da parte teórica, mas os dois vão estar... Aulas teóricas e práticas, então. Sim. Tá certo. Então, deixa eu só reforçar a Escola do Legislativo, gente. Trinta e um, trinta e três, 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 cinquenta, é um dos telefones de lá, mas também está no Facebook, está na internet de uma maneira geral. É só colocar na busca. Fica fácil agora, hein? Escola do Legislativo. Onde é que eu acho? Escola do Legislativo PI. Você acha facinho, né? Então, o curso começa na próxima segunda-feira. Eu só tenho a desejar sorte para vocês. Muito obrigado, Alessandra. E para os participantes também, hein? Para aplicarem bem os conhecimentos que vocês daram lá. Com certeza. Tá certo? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Sucesso, viu? E aí E aí E aí E aí E aí